Olá, bom dia! Daqui a pouco será lançada a campanha nacional de doação de leite materno 2015. O tema este ano é Seja Doadora de Leite Materno e Faça a Diferença na Vida de Muitas Crianças. A campanha será lançada pela ministra interina da Saúde, Ana Paula Soter. A repórter Ana Gabriela Salles está no Ministério da Saúde e tem mais informações. Bom dia, Ana Gabriela! Olá, bom dia, Daniele. O lançamento da campanha de doação de leite materno começa daqui a pouquinho aqui na sede do Ministério da Saúde em Brasília e também vai contar com a presença da atriz e apresentadora Maria Paula, que se dedica a essa causa, e de algumas mães que estão neste momento com os bebês na UTI neonatal. Ou seja, elas precisam dessa doação de leite materno para ajudar na recuperação dos filhos. Pela manhã, nossa equipe da TVNBR visitou um banco de leite aqui no Distrito Federal e constatou que realmente os estoques estão um pouco abaixo do esperado. Eu estou aqui ao lado da doutora Miriam Santos, que é coordenadora dos bancos de leite da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que conta para a gente a importância dessa campanha para estimular a doação de leite materno. Bom dia, doutora! Essa campanha é necessária para que as mães se conscientizem desse ato? Sim, é importante que novas mulheres que estão amamentando seus bebês se tornem doadoras. Os estoques estão embaixo do que a gente espera, então a gente precisa de leite para cerca de 150 bebês em Brasília todos os dias para serem alimentados. Agora, muitas parcerias aqui no DF tem com o Corpo de Bombeiros Militar, fazem com que a mãe nem precise sair de casa, né? É, tem a comodidade também, ela não precisa se preocupar também com o mito de que vai faltar leite para o filho dela? Sim, quanto mais ela amamenta e tira leite, mais leite ela vai ter. E a gente tem a parceria do Corpo de Bombeiros Militar que busca na casa da mãe. Então ela coleta em casa e uma vez por semana a gente vai à casa dela para buscar. E mesmo que seja apenas um vidrinho, a mãe acha que é pouco. Dá para suprir quantas crianças, por exemplo, um vidro de 100 ml? Um vidro de 100 ml eu consigo alimentar 10 crianças em um horário. Então é muito importante esse ato, né? Muito obrigada pela entrevista. Bom, vale lembrar que no Brasil inteiro são 215 bancos de leite, 147 postos de coleta. Para saber mais informações sobre como se tornar uma doadora, basta ligar no Disque Saúde 136. Vamos acompanhar aqui então o lançamento da campanha. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Ana Gabriela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo do lançamento da campanha. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.